Foram prendidas 12 toneladas de cocaína na Colômbia. É a maior apreensão de sempre. O material pertencia ao Clá do Golfo, uma das maiores organizações criminosas da América do Sul. É liderada por Dairu Úsuga, o homem mais procurado na Colômbia. A mercadoria de tal dimensão que teve de ser estendida num campo. Este quilo de cocaína equivale a 1.500 dólares. No mercado americano, sobe para 30 mil dólares. Isto quer dizer que o valor desta detenção supera os 360 milhões de dólares. De acordo com a polícia, a droga foi encontrada debaixo do solo em várias casas de uma província colombiana, junto à fronteira com o Panamá. A operação durou três dias e foram detidas quatro pessoas.